Na Trisul, temos o compromisso com o futuro presente em cada um de nossos empreendimentos. A sustentabilidade. Adotamos práticas e criamos programas e ações que estabelecem um padrão de sustentabilidade em nossos canteiros de obras e nas comunidades do entorno. São centenas de regras e ações executadas em todas nossas obras, que começam desde a escolha do terreno e vão até a pós-ocupação dos apartamentos. Alguns exemplos dessas ações são a gestão rigorosa de resíduos, a logística reversa, criação de hortas, bicicletários, o armazenamento correto de materiais, compra de materiais sustentáveis, a gestão de economia de água e energia, responsabilidade com as comunidades do entorno, proteção de árvores, controle dos ruídos, produção de campanhas sociais, a prevenção de doenças, dentre tantas outras. Realizamos cursos para capacitar e desenvolver os profissionais da construção. Somos uma das primeiras empresas brasileiras a receber o selo de empreendedor aqua. Nossos projetos contam com ações como o reuso de águas cinzas, redução de resíduos nas obras, ganho de eficiência energética e alta eficiência no uso de materiais, resultando em economia de água e energia, menor custo de obra, economia nas despesas dos condomínios e consequente valorização do imóvel. Somos também a primeira empresa a receber o selo Procel Edifica, para um empreendimento residencial, programa destinado à eficiência energética das edificações e ao conforto ambiental. Nossos clientes e investidores também valorizam a sustentabilidade e entendem que projetos sustentáveis agregam um alto lastro de valor e beneficiam a comunidade como um todo. Nossa dedicação em adotar as mais recentes ações de sustentabilidade fazem parte de um único objetivo. Construir hoje um futuro melhor. TriSul Tchau, tchau.